Olá meus amigos, estou aqui diretamente da padaria, da padaria não, da cozinha, para dar uma dica muito legal para você. Você sabia que você pode fazer um bolo super saudável, fácil, fácil, em dois minutos, isso mesmo, dois minutos, e um pão, você vai levar três minutos para fazer. Além de tudo isso, fica delicioso. Você pensou que eu fosse ensinar a fazer um pão desse aqui? Não, não. É um pão que é ótimo para quem quer ter uma alimentação mais saudável, quem está aí fazendo dieta, quem é diabético, rapidinho, tá? E é uma alimentação super... Leite, um pão super gostoso e saudável. Olha, eu vou pegar aqui, farinha de linhaça, vou pegar duas colheres de sopa bem cheia. Se você quiser fazer uma quantidade maior, você pode dobrar também a sua receita, tá? Eu vou pegar dois ovos, um pouquinho de dois ovos. Eu vou colocar aqui óleo de coco, tá? Uma colherinha de óleo de coco, para não ficar seco o nosso pão, tá? Eu vou colocar aqui agora, uma colher rasa, assim, ó, de farinha de tapioca, ó. Uma colher de farinha de tapioca. Se você quiser, tá? Que fica aqui esse saborzinho de coco, você vai também colocar uma colher de coco alado, tá? Adoçante, eu vou usar também aqui, uma colher de sopa rasa de adoçante, aquele forno e fogão, tá? E vou usar aqui agora, duas colheres de sopa também, de leite de coco. Quem quiser fazer com creme de leite também pode, mas com leite de coco é muito melhor, tá? Eu vou misturar tudo isso aqui, ela vai ficar uma massa bem escura, depois vai ficar da cor de pão integral, tá? Ó, vou misturar bem mesmo, ó, nosso pão. Agora, já vou colocar aqui o nosso fermento, uma colherinha de fermento, colherinha de chá de fermento. O fermento sempre por último, porque ele funciona melhor, quando você coloca ele por último, tá? Tem que bater bem mesmo, tá, gente, ó? Porque tem que ficar essa textura, ó. Quanto mais você bater, mais leve vai ficar o seu pão. Isso aqui, geralmente, é pra uma pessoa. Se você quiser fazer uma quantidade maior, você pode dobrar essas receitas, tá? Então você pode ter um pão quentinho na sua casa, super saudável, ó. Vou deixar aqui, ó. E já vou tirar o nosso bolo lá. Minha amiga, meu amigo, e nosso pãozinho? Já tá pronto. Já vou pegar lá, olha aqui. Nossa, como cresceu esse pão. Olha aqui esse pão, como ficou. Ele tá muito quente, tá? Ele lembra, assim, o pão integral, né? Mas fica muito legal, tá? Ó. Então eu posso desenformar ele também, ó. Fica leve, tá? Olha. Vou virar ele aqui, ó. Opa! Tá quente mesmo. Tá muito quente. Deixa eu pegar aqui com o pano. Olha o nosso pão. Como ele ficou. Deixa eu partir ele aqui. É aquilo que eu falei pra vocês. O ideal, olha aqui. Como é que ele fica dentro, ó. É você comer ele morno, não quente, tá? Deixa esfriar um pouquinho só. Um dia você pode fazer um bolo, um dia você pode fazer o pão, você pode usar de manhã um, no seu lanchinho da tarde, outro. Como comer bem, não precisa nem um sacrifício, é fazer mudanças. Isso que é importante. Espero que você tenha gostado, tá? E até a próxima nossa dica.